Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Vamos lá. Maravilhoso, orangues O que você está fazendo? Muito bem O que é isso? It's Tarakai. Today it's Tarakai. It's like the hillside. So beautiful place. They are opening the door. There are some food. Now, they have breakfast. Later on. Because they... Look at that. Those are the Ukrainian people who live here. They live here. They live here in Amsterdam. O que é isso? Eu vou fazer isso. Vamos lá. Você lembra o que foi? Sim, eu lembro. Eu lembro. Agora, ele vai ficar um pouco mais longe. Dado, você está aqui? Eu lembro que ele estava aqui. Eu lembro que ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Mas o todo o outro está aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ah, né? Ele estava aqui. Ele está ali, porque ele estava aqui. Ele estava aqui para eles. O que você está fazendo? Você está fazendo isso aqui? Sim. Agora, vamos lá. 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 Ele leva o nosso portão. Há um tanque, como está em Stainley. Beleza. Burst. Isso é barça. Vamos lá, vamos lá. 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 Você conseguiu fazer a back video, mamãe? Sim, eu já fiz. Então você pode fazer a casta e tudo? A casta. Olá, olá, olá Olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Yeah. Yeah. For a day. Oh, the water is very clean. Very clean, oh my god. Yeah? Yeah, you can actually go into this, you can swim. Não é polu, mas é na UNESCO. É muito legal. Tem algumas pessoas que fazem isso em winter. É muito popular. Sauna. Você vai para o calor e você vai para a chuva. Vamos lá. Vamos. Você quer me tomar sua foto? Dinah? Sim. Ok, então. Tem viele fotos. Olha só. Aqui está a meia. A gente está lendo. Não, não, não tem aqui. Vão lendo. Vão lendo, vai. Não sei se não, não sei se é muito legal na noite, é a luz fixa, é a luz fixa, é a luz fixa, é a luz fixa. A luz fixa é a luz fixa? A luz fixa é a luz fixa. A luz fixa é a luz fixa. Manita?